Vamos lá pra casa, pra fazer amor Lá tem quase nada, mas tem cobertor Eu tenho um bom colchão, mas ele tá velhinho O estoque de gay e um fogãozinho Ganja importada, ganja importada Valeu a pena os lobos que eu paguei Gama na levada, gama na levada Isso porque eu me dediquei Ela quer dançar, só quer rebolar Ela quer dançar, só quer rebolar Enquanto que que me embola o outro pra fumar Enquanto que que me embola o outro pra fumar Enquanto que que me embola o outro pra fumar Enquanto que que me embola o outro pra fumar Purple Haze Ice Bluetem, CBF Rick Morty Pega Sprite pro meu Coding, cola no After Party Tô me sentindo um gringo Contatos no exterior Cuidado que eu sou perigo Outfit de alto valor Só contindo minha vibe, padrão elite Ela só quer ficar high, tá sem limite Só contindo minha vibe, padrão elite Ela só quer ficar high, tá sem limite Me desloquei Me desloquei, me destaquei Mudou minha mente, os papel que eu tomei Me desloquei, me destaquei Mudou minha mente, os papel que eu tomei Enquanto que que me embola o outro pra fumar Enquanto que que me embola o outro pra fumar Vamos lá pra casa, pra fazer amor Lá tem quase nada, mas tem cobertor Eu tenho um bom colchão, mas ele tá velhinho Estoque de gay, tem um fogãozinho Ganja importada, ganja importada Valeu apenas os lobos que eu paguei Gama na levada, gama na levada Isso porque eu me dediquei Dança